Você com certeza conhece essas palavras aqui? Happy, hard, use, more, describe, nice, many. Você sabia que existe uma outra maneira de se falar cada uma dessas palavras? What's up, learners? Júnior Silveira aqui e hoje eu vou te ensinar sinônimos, sinonyms, para você dizer estas palavras aqui de uma outra maneira. Isso vai fazer com que o seu inglês ganhe mais vocabulário, mais brilhagem, que é o que todo mundo aqui quer, combinado? Então vamos lá, me senti um nojo falando, combinado? Então bora para o vídeo. Happy, happy significa feliz e você pode perfeitamente bem dizer essa frase aqui. I'm happy to be here, I'm happy to be here. Pode pegar esse happy, pega o happy e faz uma troca. Aí você coloca um pleased, I'm pleased to be here. Mesma coisa, mesmo sentido, mesmo significado, só que você deixou o seu inglês mais brilhante. Ou ainda você pode usar thrilled, thrilled. Thrilled, pronunciei, thrilled, thrilled. Que negócio maluco, hein? So, I'm thrilled to be here. I'm thrilled to be here. I'm happy to be here. I'm pleased to be here. É tudo feliz. Mas você tem aí duas opções para deixar o seu inglês mais brilhante. Vamos para hard. Hard pode ser difícil ou duro, se é que você me entende. Você pode muito bem falar essa frase aqui, ó. I had such a hard time in college. I had such a hard time in college. Mas, pega esse hard e substitua por tough. Tough. E olha, você lembra do vídeo que eu fiz anteriormente, né? Com os though, tough, through, né? Então, ó. Tough. Esse G é H com som meio que de um F, né? Então, tough é a mesma coisa que hard, difícil, duro, foi cabuloso. Então, fica assim. I had such a tough time in college. Ó, você consegue falar? É meio que um tongue twister, né? I had such a tough time in college. I had such a tough time in college. You try. Se enrolou, né? Tenta de novo que uma hora sai. I had such a tough time in college. Você também pode usar uma outra frase aqui, só para reforçar. He's a tough person to work with. He's a tough person to work with. Or, he's a hard person to work with. Tough. Uma pessoa difícil, né? De trabalhar com. Uma pessoa durona. Você também pode usar o tough para um bife, né? It's a tough beef. It's a hard beef. É um bife duro, né? Aquele churrasco lá de quinta. De quinta categoria. De quinta-feira. A palavra use. Use. Lembrei do supla, né? Don't make me use. Don't make me use. Kung fu. Use. Use significa usar. Literalmente. E você pode substituí-la por utilize. Utilize. Caramba, hein? Utilize. You don't have to utilize those terms. You don't have to utilize those terms. Ao invés de... You don't have to use those terms. You don't have to use those terms. You don't have to utilize those terms. Caramba, hein? Que negócio louco. A palavra more, muito usada por alunos brasileiros. Por todo mundo, inclusive, né? More pra tudo. É mais, 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 mais. Sempre queremos more. Uma frase como essa aqui, ó. More information can be found on our website. More information can be found on our website. Então, mais informações podem ser encontradas no nosso website. Falando em website, o meu tá aqui embaixo, na descrição, pra você ir lá e acompanhar. Ao invés de você colocar more information, por que não dar uma chance para o additional? Additional information can be found on our website. Additional. Que literalmente é adicional. Mais. Que simples, parecido com português, fácil, rápido de usar, né? Então, é só você ter o costume de tacar essas palavras aí e brilhagem acontecerá. You know that, right? Vai na minha que você brilha. Brilhagem total. Dá pra ver ali? Acho que não, né? Describe. Describe é a nossa próxima palavra, que significa descrever, né? De relatar alguma coisa. E você pode trocar describe por portray. Portray. É isso mesmo. Então, can you describe that information? Can you describe that information? Você pode descrever aquela informação? Você pode muito bem usar assim, ó. Can you portray that information? Can you portray that information? Certo? Describe, portray. Essa palavra aqui é bacana, hein? Nice. 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 Nice é legal, bom. Uma frase como, it was a nice party. It was a nice party. Vocês estão olhando aqui pra baixo? Eu estou olhando no computador com os exemplos, tá? Então, it was a nice party. Foi uma festa bacana, uma festa legal, uma festa nice. Troque nice por delightful. 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 It was a delightful party. It was a delightful party. Fica muito mais bonito assim, né? Fica muito chique. E tem uma palavra aqui que eu gosto bastante, que muita gente usa também. É many. Many. Many significa muitos ou muitas. E você pode trocá-la por numerous. 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 No final. Não é numerous. 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 Sei lá. Numerous. 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 Many reasons for not buying a new house. Você pode trocar por there are numerous reasons for not buying a new house. There are numerous reasons for not buying a new house. Que bacana, hein? Então, todas as frases que você fazia aí e utilizava hard, many, nice, describe, more, use, hard, happy, whatever, agora você trocará, porque o Júnior aqui está pedindo, por todas essas novas que eu te ensinei. Então, vamos recapitular. Flash, coloca aqui na tela um, coloca aqui na tela o outro, faz a comparação. Muito bem. Happy de um lado e pleased e thrilled do outro. Vamos lá. Happy. Pleased. Thrilled. Hard. Tough. Tough. Use. Utilize. Use. Utilize. Muito bem. More. Additional. 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 Describe. Portray. Portray. Nice. Delightful. Delightful. Many. Numerous. Numerous. Todos esses são exemplos de synonyms, são sinônimos, que são palavras que significam a mesma coisa e são equivalentes, né? Escrevem de formas diferentes e tudo mais. São sinônimos, você sabe o que é sinônimo, sabe? Mas eu tenho certeza que você não sabe que todas as informações das minhas redes sociais, meu Instagram está aqui na descrição, também informações do método ACT, o meu curso de inglês. Vai lá e clica. E eu tenho certeza que você também não sabe que eu postei, que eu prostei, postei vários vídeos legais que vão ajudar no seu crescimento, no seu conhecimento de inglês. É só você clicar e a brilhagem acontecerá. Me segue no Instagram também, eu posto tanta coisa legal lá e tu me segue. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Bye.